Olá, sobreviventes do apocalipse, estamos em mais um vídeo de Falar 76BR e eu hoje, nerds, tenho o objetivo aqui de falar todo o básico sobre os abrigos, né? O que são os abrigos, como possuir, o que se pode fazer, como eles funcionam e quais são os existentes, né? Como são os interiores dos abrigos que já existem atualmente, tá bom? Então vamos começar pelo mais fácil sobre o que é, o que são os abrigos. Os abrigos são interiores instanciados, ou seja, interiores carregados que estariam fora do mapa geral carregado, em uma expressão bem leiga, que funciona como uma espécie de expansão para o seu camp. Cada abrigo tem seu próprio orçamento separado do camp e entre eles também. São um total de 1,5 vezes mais orçamento que o camp tradicional na superfície do mapa. Como possuir? Segundo é comprar por átomos na loja atômica. Geralmente são 1.500 átomos cada abrigo e atualmente a loja atômica possui 4. O que se pode fazer? Para acessar o abrigo que você construiu, você deve ir na aba de abrigos no menu de construção do seu camp e colocar a entrada para o abrigo que você quer acessar. Essa porta pode ser trancada, mas também pode ser arrombada para outros jogadores. Uma vez dentro do abrigo, constrói à vontade. Lembre-se também que dentro do abrigo as regras de construção são diferentes de fora do camp, como por exemplo, você pode colocar coisas flutuantes. Mas também pode selecionar para manter algumas regras ou não, usando o R como mostrado no vídeo. Você pode visitar o abrigo de outros jogadores, mas para saber se eles têm abrigos ativos, basta verificar o símbolo vermelho no ícone de camp deles. Caso ele exista, esse player possui um abrigo ativo. Vou agora responder algumas perguntas que podem surgir quando a utilização dos abrigos. Se eu colocar duas portas do mesmo abrigo, vou ter dois do mesmo abrigo? Não. Mais de uma porta do mesmo tipo de abrigo guiará para o mesmo abrigo. Quantos abrigos eu posso colocar? Você pode colocar um abrigo de cada tipo que você tenha adquirido, basta colocar uma porta de cada tipo para acessar pela primeira vez. Os orçamentos dos abrigos são conjuntos? Não. Cada abrigo possui seu orçamento individual, podendo deixar você lotar do jeito que você quiser. Posso colocar uma porta de um abrigo dentro de outro abrigo? Pode sim. Isso traz também um efeito bem interessante, parecendo que você realmente tem um refúgio e está acessando várias partes diferentes do mesmo lugar. Tem PVP dentro do abrigo? Sim, existe PVP dentro dos abrigos. Contudo, se você morrer dentro do seu abrigo, você não vai dropar a sucata. E pra gente finalizar, nada como mostrar pra vocês os abrigos que existem até o momento. Começando da sala de manutenção do refúgio, que é o abrigo grátis. O atro do refúgio E arroz do refúgio Outro Sao Guão do Refúgio Aposentos do Refúgio Aposentos do Refúgio E Servidor do Refúgio Aposentos 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 do Refúgio